E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pra vocês que não é de Anime Fighters Mas é sobre o Dairene, tá bom? O Dairene, pra quem não sabe, vai lançar daqui a dois dias um novo jogo, tá bom? Sim, um novo jogo que vai ser, claro, um gacha, tá bom? Só pra quem quiser tá sabendo, vai ser um gacha Então, quem não gosta de gacha, não adianta, vai ser um gacha, mas vai ser um gacha diferenciado Então, quem não gosta de gacha, mesmo que não goste de gacha, assiste, assiste esse vídeo, porque eu acho que você vai se interessar com o jogo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, né? É o seguinte, pessoal, o jogo tá aqui, ó, o link dele, eu vou tá colocando o link da descrição pra quem quiser me marcar como favorito, etc Ele não tem nenhum logo, nem nome confirmado ainda, talvez ele lance esse tipo de logo, nome, amanhã ou até depois de amanhã Porque a gente também, tipo, a gente sabe que é daqui a dois dias, né? Vocês podem ver esse post do Dairene, que é daqui a dois dias Mas a gente não sabe qual é o horário certinho, tá bom? A gente não sabe direito A gente sabe que vai ser, né? Daqui a dois dias, né? Dia 19, sexta-feira, né? Então, vamos lá, né? Vou mostrar aqui pra vocês o vazamento O primeiro vazamento é o portal pra ir pra era a ilha de One Piece, né? Vocês podem ver aqui, ó, que é muito da hora, tá ligado? Tem as três espadas do Zoro, ó, a primeira, a segunda e a terceira espada do Zoro Tem o chapéu de palha, tem o chapéu do Chopper E uma coisa ruim, tá bom, pessoal? Aqui, não, a coisa que é boa, né? Mas ao mesmo tempo que é ruim, é que eles estão colocando as skins dos personagens Tipo, o do All For One eu acho que tá um pouco diferente, tá ligado? Mas, por exemplo, aqui, ó, os carinhas, pelo menos eles não têm a cara, né? Eles só têm a roupa normal, né? E isso é muito bom Talvez eles não tenham nenhum problema com a questão de... Com essa questão do... De copyright, tá bom? Isso é bom E o que a gente tem de vazamento, né? O portal de One Piece, que provavelmente é a segunda ilha Por que provavelmente é a segunda ilha? Porque aqui, ó, a gente pode ver que a primeira ilha é a ilha de Namek, tá bom? Então, ó, vocês podem ver ali, ó, que é o portal de One Piece Então, provavelmente, o segundo mapa é de One Piece Provavelmente, o terceiro ou o quarto mapa é o mapa de My Hero Academia, tá bom, pessoal? Pode... Por que eu falo que pode ser o quarto ou o terceiro mapa? Porque eu vou dar uma gente pra vocês depois de outro vazamento, tá bom? Que é de uma outra ilha Eu não sei como é que vai funcionar, se vai ser ilha, se vai ser meio que mundos Eu não sei como é Porque como é um portal, não tem como saber se vai ser ilhas É só ver dentro do jogo, tá bom, pessoal? Porque, tipo, no Anime Fighters são ilhas, né? Mas nesse jogo pode ser mundos ou alguma coisa desse tipo, tá bom? Olha, bora tá mostrando uma coisa que é muito legal Que é por isso que eu falei lá no começo Que muita gente pode gostar desse jogo É o seguinte, esse vamos ver aqui Que não é um gacha normal Não é um gacha de personagem, mas sim um gacha... De... Ataques Isso é muito legal É muito da hora, tá bom, pessoal? Isso é muito legal Porque, tipo, a gente não vai precisar simplesmente jogar e ficar Você vai poder usar os ataques Provavelmente vai ter modos que você vai poder usar os ataques Se você vai levar o dano Que é isso que eu queria muito no Anime Fighters Alguma coisa que você não ficasse literalmente só parado jogando Alguma coisa pra você interagir Pra você jogar, tá ligado? Literalmente jogar E agora a gente vai ter isso, né? E por que eu falo que vai ser um ataque, né? Porque esse ataque aí é do Kuririn Então, provavelmente, por exemplo, se eu tiver o Goku Eu vou usar o Kamehameha Se eu tiver o Kuririn Eu vou usar esse ataque Que eu não me lembro o nome Se eu tiver, por exemplo, o Luffy Eu vou usar um ataque de Akuma no Mi Se eu usar o Zoro Eu vou usar um ataque de espada Então vai ser mais ou menos assim Tá ligado? Talvez com espadas, tá ligado? Você possa espadar os caras Eu não sei como é que vai funcionar isso, né? Porque a gente não sabe Talvez esse tipo de ataque Como é que pode funcionar também, né? Pode funcionar da seguinte forma Meio que você vai batendo nos caras, né? Com o próprio soco E pode carregar os ataques Ou carregar uma ult Que a ult seria esse ataque, né? Pessoal, pode também ser isso Como o próprio Anime Fighters Eles dão os tapas normais E usam uma ult, tá ligado? Pra dar mais de dano Então tem a chance também De ser isso, tá bom? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês O próximo vazamento Pessoal, eu tô aqui, né? Porque eu salvei essa foto, né? Que provavelmente... Provavelmente não é a ilha A ilha, o mundo O que seja de Naruto, tá bom? E por que eu sei que é de Naruto? Além de se parecer muito Naruto Essas estacas aqui Toda a ambidização A gente pode ver isso aqui, né? Isso aqui provavelmente é o templo dos Hokages É muito igual ao templo dos Hokages Além de... Os templos... Eu não sei se é templo... Não, é templo não O lugar onde ficam os Hokages E aqui tem as cabeças do Hokage O primeiro Hokage O segundo, o terceiro e o quarto Hokage Tá ligado? Então sim, pessoal Tem a chance de ser o terceiro mundo Ou de Naruto Ou de Mahiro Academia, tá bom? E se for o quarto Seria o de Naruto Ou de Mahiro Academia Pelo que a gente sabe Tá bom, pessoal? Só vai ter quatro mundos por enquanto Mas provavelmente O Dairebe vai colocar algum modo a mais Por exemplo Um trial Algo do tipo Pra gente farmar, tá bom? Então não vai ser só o jogo em si Um gacha Pelo que eu acho Agora A gente não sabe muito bem Como é que vai funcionar A questão de atualizações Vai ser atualizações semanais Porque a gente sabe O Dairebe ainda tá atualizando O Anime Fighters Ele vai ter uma ideia Tá ligado, pessoal? O Anime Fighters pode tá acabando Por quê? Com esse novo jogo novo O que ele pode fazer? Ele pode simplesmente desistir Né? Do Anime Fighters Se der muito certo esse Tá ligado? Porque se não der certo esse E o Anime Fighters Continua dando certo Ele não vai desistir do Anime Fighters Tá ligado, pessoal? Então esses são só São só esses vazamentos Se a gente tiver mais algum vazamento amanhã Eu vou tá fazendo um vídeo específico Só sobre isso Tá ligado, pessoal? E esse foi o vídeo Espero muito que você está no vídeo Muito obrigado por ter assistido E até a próxima E até a próxima Tchau